A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 MINIMA O mais lindo Da diferença É Deus A quebrancamento De coração Reconhecer Que só o Senhor É Deus Reconhecer Que sem Ele Não tem Como andar Ainda que Tenta Andar sem Ele Mas não tem Caminho fora Do que Ele disse Eu sou O caminho Eu sou A verdade Eu sou A vida Aleluia E hoje, Raquel Você entra novamente pelo lugar Aleluia O Pai te recebe E o Jesus Muitas das vezes O ser humano não nos recebe Pelas nossas faltas Nos aponta Nos acusa Mas existe em Deus Que está pronto Nos perdão Ele nos recebe Pois assim está o filho do ódio Mas um dia ele levou da casa do Pai E é muito lindo que Quando ele vem pra casa do Pai O Pai prepara tudo O Pai vai ao céu Mas ele tinha um irmão mais velho Que não aceitou O retorno do irmão mais velho Só pra você entender um pouco Que vai existir alguém Que vai dizer Se vai de novo Está voltando Será que vai ficar Pra você A banda da subcântula A banda da subcântula Vai chegar Deus me faz Palavras brasileiras Mas o Pai esta noite Ele te abraça E ele começa A trocar tudo A banda subcântula A banda e a sua E aquela obra Que ele disse Que tinha muito tempo Que chegou um momento Na tua vida Que parece que tinha acabado Que você parou E pensou E disse Deus tinha obra Anada na minha vida Porque nada aconteceu A banda subcântula Mas ele manda dizer Pra ti Que ainda que você Desacrediteu Mas ainda que nada Deu E passou um canto Na banalhação Você desistiu Mas ele não desistiu Você esqueceu Mas ele não esqueceu O que ele prometeu Ele vive Mas não sirva a ele Pelaquilo que ele pode fazer Mas sirva a ele Pelaquilo que ele é Deus Aleluia Receita as mãos Irmãos Oramos pela vida Da Raquel Pai Aqui está tua filha Pai Eu vejo como A voz do Senhor Meu Deus E tudo aquilo Que ela já tinha Desistido Pai que o Senhor Trage vós Esperança Confiança No Senhor Meu Deus A árvore foi Pogada Mas tem raiz E essas raiz Começam A crescer Toda a raiz As raízes Da existão Que embaixo da terra Elas não são vistas São vizadas As pessoas passam Não vê nada Que está ali Mas hoje Ela enche a raiz Começa a prontar E quando começa a prontar Começa a crescer E o lindo da planta Quando ela começa a crescer Ela começa a crescer Muitos começam a ver folhas E ainda não dão crédito Aquela árvore Só tem folha Mas de repente Aquela árvore Começa a produzir Ela não tem mais só folhas Começa A gaxia Aqueles Aqueles pequenos botões Que é as flores E aí começam a surgir Flores Aquelas flores Começam a surgir Os pequenos frutos E os frutos Vêm crescendo Vai crescer Chegando o momento Que todos olham Aonde estava aquela árvore Que ninguém acreditava Ela começa a dar Para nós E é lindo Que quando tem frutos Todo mundo quer jogar pedra Meu Deus Coisa mais linda É jogar pedra Numa árvore Que tem frutos Que tem árvores Frutifras Neste lugar Nesta mente E muitas das vezes Você não entende Por causa de Quantas pedras Que já amei Quantas pedras Que já jogaram Mas a árvore Está aí Está produzida E aqui está Uma árvore Que foi formada Mas em nome Do Senhor Jesus Que é partida agora Vai começar a crescer E vai dar frutos Para a glória Do Senhor Aleluia Oh meu Deus Toma ela Pelas mãos Ela não está sozinha Pois o Senhor Está com ela Meu Deus Ajuda ela Meu Deus Que é nova A fé A esperança Pois hoje Ela tomou uma decisão Diante do Senhor E ela sai deste lugar Com uma fé renovada Com uma árvore Que a partir de agora Vai começar a produzir Em nome do Senhor Jesus Que está o meu pé E faça dela Um vaso Um vaso de erva Para a tua glória Em nome de Jesus Aleluia A glória A glória A glória A glória A glória Nós temos um plano Nesta noite De terminar o público Antes das duas Mas já são dez e trinta e cinco Muitos já estão Preocupados Irmãos Mas a festa do mundo A festa mais ou menos Neste horário Hoje é sábado Irmãos Não era o nosso plano De estender Mas estender Glorifica a Deus Por essa oportunidade Que eles nasceram Pode ser a luta Aleluia Nós temos um plano Aleluia Aleluia Ele não vai deixar você Sair só assim Quando você sair Ele vai com você Ele está na casa E vai com você Para a tua casa Então não se apresse De sair Aleluia Porque o mesmo Que está com você Aqui Ele vai continuar Ele vai sair Deste lugar Com você E ele entra Na tua casa No meio Da tua família Aquela situação difícil Que estava acontecendo lá Ele tem solução Para a tua casa Ele tem resposta Pois é Pessoas que entraram Aqui nesta noite Resiludindo-se Não tinha mais esperança As forças Estavam a volta Mas já foram renovadas Aleluia Aleluia Louvado seja Teu nome Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pela presença De cada um De teus filhos Meu Deus E pessoas Que deixaram A sua igreja E o teu ministério Para estar aqui Nesta noite Obrigado Jesus Por tudo Pela vida De cada um De teus filhos Pai Abenço Eu te agradeço Pela vida Do pastor Leonardo Com toda a equipe Que o Senhor Continue abençoando Meu Deus O pastor O pastor O pastor O pastor E todo o seu ministério Família Meu Deus O bom sérgio Meu Deus Os irmãos Deste ministério Os obreiros Pai Pai querido Pai Aleluia Eu apresento Presbítero Pai José Pastor Mardoque Pastor Elis Tudo é aqui Pai Que o Senhor Continue Abençoa 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 A vida Da Raquel Que tomou Essa decisão Nesta noite Pai Eu te dou Graças Senhor Pela vida De todos Que colaboraram Com esta obra E que tem Nos ajudado Pai Então Deus Que tem Pai Aleluia Descompartilhado Em cada detalhe Conosco Pois nós não estamos Sozinhos Nada está acontecendo Pai Para a nossa glória Mas é para a glória Por sempre E por isso Eu te agradeço Meu Deus Oh Deus Obrigado Jesus Por tudo Em nome de Jesus Vamos Deus O meu agradecimento Em primeiro lugar A Deus Pela vida De cada um Não tem palavras Para expressar Não tem como Dizer o nome De todos Mas o Senhor Conhece O nome de todos Em nome de toda igreja Está aqui Pastor Uma lembrança Do ministério Em nome do ministério Que Deus abençoe Sua vida Amém Que Deus Te abençoe Amém Amém Que Deus Continua te honrando Deus Continua te abençoe Nessa humildade Nessa simplicidade Que sempre você tem E sempre vai ser Em nome de Jesus Amém Sou grata a Deus Pela sua vida Vamos Amém Pastor Leandr Uma pessoa Que sempre nos apoiou Talvez muitos aqui Não conhecem Mas nós conhecemos Porque foi uma pessoa Nos momentos difíceis Precisava de um apoio De um aconselhamento E sempre esteve Nos apoiando Que Deus Em Cristo Jesus te abençoe Deus abençoe Passando ali sim Deus abençoe Todo este ministério A sua equipe Que está aqui As suas mulheres guerreiras Que estão nos apoiando Estamos juntos Nessa guerra ali Amém Deus abençoe vocês Deus abençoe Aleluia Senhor Glória a Deus Os pastores Que tem Caminhado junto Dentro desses três anos Comigo Pastor Mardone E pastor Elisa Pastor Elisa Está ali atrás Com o filho dele Vem cá Elisa Em nome de Jesus Mais uma vez Glória a Deus Eu sou grata a Deus Pela sua vida Quer chamar a Igreja Eu quero chamar Toda a igreja Aqui Amém Mais uma vez Eu quero orar Com todos vocês Vem cá 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 Irmãos E nos entregaram As suas vidas Recentemente ao senhor Vem à frente Rodrigo Aleluia Vem à frente Amém Todos os membros, homens É gostoso que podem estar e a paz Quero chamar as crianças, aleluia O grupo de Deus abogado Vê a frente, rejeitando Aleluia, vê a frente Montaram pra Jesus recentemente Louvaram Aleluia, Senhor e a Deus Levou a de grande estima E a glória do Senhor É pra tua glória, Jesus Aleluia Oh, Deus tremendo Aleluia, obrigada Jesus, graças te derai Aleluia Glória a Deus Aleluia Este povo está aqui, guerreiros e guerreiras Que o Senhor levantou Juntamente comigo nessa hora Eu sou grata a Deus Pela vida de todos Se eu não chamei todos Nem aqueles que eu não chamei Criança, vem guerreiro, vem Aleluia Três anos aí, caminhando Com o nosso, nos apanhando E aqui está Os pastores Estão aqui há três anos Pra glória do Senhor Meu irmão em Cristo Pastor Aleluia Pastor Elício Glória a Deus Homens de Deus Que Deus levantou E que saí Juntamente Comigo Nesta caminhada Onde o Senhor nos coloca Eu quero dizer para a igreja Que não é nós Que fazemos a escolha Mas é o Senhor Que nos escolhe E quando Deus escolhe Permanece Aleluia Este é o motivo De nós estarmos aqui Porque foi o Senhor Que nos chamou E eu sou grata a Deus Por tudo Raquel Seja bem-vindo Aleluia Você foi recebida Pelo Senhor Nos braços Do Senhor E você recebe Um abraço Nesta noite Neste ministério Que te abraça Com todo carinho Seja bem-vindo As portas estão abertas Se o teu coração Sentir de congregar Conosco Seja bem-vindo E eu sei Que a obra Será realizada Amém Seja feita A vontade do Senhor E o desejo Do seu coração Mas é uma honra Nós recebemos você Amém Aleluia Rodrigo e Tatiana Que breve estará na obra Né Rodrigo e Greg Estará batizando Em nome de Jesus Morrano e Juliana Aleluia Os recentes Amém Aleluia Que Deus abençoe Os pequenos adoradores Se as mulheres guerreiras Coluna de fogo Grupo de homens Heróis da fé Oh Aleluia Deus abençoe vocês Deus abençoe O presbítero José Pelo apoio Por este homem de Deus Que Deus trouxe Para esta obra E que tem feito A grande diferença Entre a glória do Senhor Deus abençoe a todos O transano chegou E vamos continuar Bruna Porque se ficou escondidinho Atrás Bruna Valente Glória a Deus Vem à frente Amém Em nome de Jesus Bruna Valente Vem Glória a Deus Aleluia Faz parte desta família Glória a Deus Levado seja o nome do Senhor Glória a Deus Vem à frente Em nome de Jesus Amém Amém E sente as mãos Irmãos Oramos Graça a família Glória a Deus Pela vida de vocês Como já foi dito Irmãos Com muitas lágrimas Mas muitas Irmãos Essas são o que vão Aleluia São vidas Entre as pés Do Senhor Aleluia Glória a Deus Sangrado a Deus Pela vida da sonha Pela vida do nosso irmão Érico Aleluia Mesmo um pouquinho distante Para que vocês façam parte desta família Amém Aleluia Glória a Deus Levado seja o nome do Senhor Nós amamos vocês Amém É um amor que não tem explicação Deus sabe Amém Deus abençoe vocês Deus abençoe a sua família Olhamos a Deus Pai Eu te agradeço por tudo Pai Aqui está Meu Deus Homens, mulheres Crianças Adolescente Pai Seja conosco Segure nossas mãos Pai Que a partir de hoje Nós Pai Deamos uma fé renovada Diante do Senhor E que prosseguimos Oh Pai Daquilo que o Senhor Escolher para nossas vidas Pai Que toda vida Seja feita a Tua vontade Seja feita o Teu querer Pai Que nós diminuímos Mas que o Senhor cresça Que o Teu nome Seja e agradeceu Não somente Oh Pai Neste ministério Mas do ministério De cada um Que está aqui Pai Aleluia Da igreja De cada homem De Deus Mulher de Deus De pastores Pastores Líderes Que estão aqui Que o Seu ministério Seja honrado Seja abençoado E que aquilo que o Senhor Confiou nas mãos De cada um de vocês Que cada um leva Até o fim Em nome De Jesus Que Deus abençoe a todos Amém 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 Aleluia Aleluia A gente Vou estar entregando Uma lembrancinha Para vocês Para todos os visitantes Quero agradecer a Deus Pela vida Do Adriano Pela vida Do Roberto Que o ministério De vocês Que Deus Continua Abençoando Amém Fico feliz De vocês Saírem Então hoje Nós estamos aqui Para adorar a Deus Aleluia Amém Amém Enquanto o pastor rocha para a oração final O visitante aguarda um pouquinho Estarei entregando uma lembrancinha para vocês E temos um lanche ali de nós Tanto muito carinho Pela mão dessas mulheres abençoadas Amém? Temos um lanche que fizemos para todos vocês Amém? Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Lembrando irmãos que amanhã estamos aqui Assim se o Senhor nos permitir Amanhã à noite a partir das 19 horas Estaremos aqui finalizando este trabalho Agradecendo a Deus E estará na noite da manhã Com o Senhor Diálogo e a da Sembré de Deus A gente tem uma esposa que é Natália Estará com ele aqui E também a nossa Imálogo e a Sembré de Deus Os grupos da igreja Aqui também adorando a Deus Esse é o ensinamento De um agradecimento ao Senhor Você nos tem aqui nesta noite Se for gostinho Vem amanhã para o nosso Fazer agradecimento ao Senhor Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Salve Pai, graças ao Senhor, te glorifico, te exalto, meu Pai, mais uma peça, porque o Senhor fez tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, porque nós estamos neste momento, meu Pai, somente para te adorar, te exaltar e me dizer o teu Santo Senhor. Pai, este ano que se inicia sobre a vida desta congregação, meu Pai, seja um ano furtivo, seja um ano de bênção, seja um ano, meu Pai, de glória do Senhor. Pai, eu procuro os pastores desta congregação, os europeus de árvore, meu Pai, aqueles coordenadores desta obra diante do Senhor, que eles continuam raizados no Senhor. Pai, eu procuro em paz, guardando e os livrando de teu mal, e que agora que a graça e a paz do nosso Senhor salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esteja por todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, que todo mundo diz, amém. 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 Rosa, não saiam correndo, dois minutinhos, pastor, madrugada, vai dar só uma verdade, amém. Irmãos, você trouxe a sua oferta, amém, para abençoar a casa de Deus, tome sobre as suas mãos, eu estou com o Senhor. Amém. 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 Deus abençoe a dor, já foi feita a bênção final, amém. Que Deus em Cristo Jesus seja loucado. Amém. Amém.